Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos resolver seis questões de análise combinatória nesse vídeo. Essas questões são da disciplina de Lógica e Matemática Discreta do pessoal da Univesp. Então vamos lá, seis questões envolvendo os conceitos de análise combinatória. Vamos na primeira questão. Um anagrama é a construção de várias palavras a partir de uma primeira que serve como base, alterando sua ordem inicial e trocando as letras de lugar. A partir do nome Arthur, assinale a alternativa que apresenta quantos anagramas podemos formar. Então eu quero formar anagramas com essa palavra aqui. Arthur com TH, ok? Que é o que ela falou. Quais são as letras repetidas? Só tem o R repetido, né? O A não repete, o T não repete, o H não repete, o U não repete. Só duas letras repetidas. E eu tenho quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quantos anagramas a gente consegue fazer com uma palavra? A gente vê quantas letras tem, seis. Então vai ser seis fatorial. E caso tenha letras repetidas, eu vou dividir pela quantidade de letras repetidas. No caso, dois R por dois fatorial. Se tivesse outra letra repetida, vamos colocar um Artura aqui. Se tivesse o 2A repetido, eu também colocaria por causa do 2A repetidos aqui também, tá? Então, seis letras, seis fatorial, dividido por 2 fatorial, porque eu tenho dois R repetidos. Esse 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1, né? Mas eu vou parar no 2 fatorial para cortar o 2 fatorial com o 2 fatorial. Agora é só fazer essa conta, né? 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120, 120 vezes 3 dá 360. 360. Tá? Então tem 360 anagramas, né? Vamos pegar um anagrama aqui. R, H, R, U, T, A. Ó, isso é um possível anagrama. Quantos anagramas a gente consegue fazer? 360. Então a resposta aqui, 360. Vamos para a questão número 2. Utilizando seus conhecimentos de análise combinatória, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de números pares, que existe com quatro algarismos, tá? Então quantos números pares que existem com quatro algarismos? Então vamos lá. Se eu quero um número par, como que eu sei que é um número par? Se ele termina com par. Tipo, 7.275.428 é par. Eu só olho no último. 427 já não é par. Então é só olhar no último. Então se ele terminar com par, ou seja, quem que são os pares? 0, 2, 4, 6 ou 8, essas cinco opções, é par. Então para ser par eu tenho cinco opções aqui, ó. Tudo bem? Só que eu quero números com quatro algarismos. Se o número começar com zero, vamos supor, ó. 0, 954. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Isso daqui é um número par? É. Mas é um número com quatro algarismos? Não, porque esse zero não conta, né? O 0, 954 é a mesma coisa que o 954. Então se você começa com zero, já deixa de ter quatro algarismos. Então aqui quantas opções eu tenho para a primeira? 10 menos o zero. Ok? Por que 10? Porque pode ser zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Que são dez algarismos que a gente tem. Tiro o zero, ou seja, de 1 até o 9. São quantas opções? Nove opções. E aqui no meio pode ser qualquer um, de zero até nove. Então aqui eu tenho dez opções aqui. Pode ser qualquer um. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. E aqui também são dez opções. Eu só tenho restrição onde? Para o último, que eu quero que seja par. Então tem que terminar um dos cinco dígitos pares. E para o primeiro, como eu quero ter quatro algarismos, não pode ser o zero. Então tem nove opções. Agora é só fazer o quê? Multiplicar esses valores aqui. Vamos multiplicar aqui, ó. Então, é nove vezes dez vezes dez vezes cinco vai dar 4.500. Não tem essa opção aqui, tá? Provavelmente o que eles fizeram é trocar aqui nesse 5.400, né? Se aqui fosse 4.500, né? Paga isso aqui. Aí sim seria essa alternativa, tá? Mas a alternativa é 4.500. Existem 4.500 números pares com quatro algarismos. Vamos para a questão número três. Em um almoço de família há duas opções de legumes, ó. Duas opções de legumes. Três de proteína, que é frango, carne e peixe. E dois de arroz. A sinal alternativa aqui apresenta quantos tipos de prato podemos montar com uma opção de legume, uma de proteína e uma de arroz. Então, é o seguinte, ó. Para você escolher legume, ó. Você tem duas opções de legume. O legume 1 e o legume 2. Depois você tem... Se você escolheu o legume 1, você tem três opções de proteína. A proteína 1, que é frango. A proteína 2, que é carne. A proteína 3, que é peixe. Mesma coisa do legume 2. Você tem três opções. Você pode escolher a proteína 1, que é frango. A proteína 2, que é carne. A proteína 3, que é peixe. E aí você tem mais dois tipos de arroz. Se você escolheu legume 1 e frango, você tem duas opções. Arroz 1 ou arroz 2. Mesma coisa aqui, ó. Nessa opção, você também tem arroz 1 ou arroz 2. Aqui você também tem duas opções. Arroz 1 ou arroz 2. Aqui você também tem duas opções. Aqui você também tem duas opções. Aqui você tem duas opções. Então, quantas opções eu tenho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze opções. Então, a resposta aqui é doze. Porque cada um desse daqui, ó. Esse final mostra uma opção, que é arroz 1 com frango e legume 1. Ou arroz 2 com frango e legume 1. Ou arroz 2 com frango e legume 2. Ou arroz 1, carne e legume 2. Eu tenho doze opções. Precisaria fazer esse desenho todo? Não, é só você ver. Eu tenho duas opções de legumes. Eu vou fazer três escolhas, concorda? Vou fazer três escolhas? Por que três escolhas? Porque é uma escolha para legume, ó. Uma para legume, uma para proteína e uma para arroz. Para legume eu tenho quantas opções? Dois. Para proteína eu tenho quantas opções? Três. E para o arroz eu tenho quantas opções? Dois. Dois vezes três, seis. Seis vezes dois, doze. Tá? Também já estava resolvido. Vamos para a próxima questão, que é a questão quatro. Ó. Uma criança está brincando de enfleirar os brinquedos de maneira diferente. E sabemos que essa criança tem quatro brinquedos. Então, ela tem quatro brinquedos e ela está enfileirando, fazendo uma fila com esses quatro brinquedos. A assinária alternativa é que apresenta de quantas maneiras distintas ela pode enfileirar. Então, ou seja, ela tem quatro opções, porque ela vai enfileirar quatro brinquedos. Para a primeira posição, que vai estar lá no primeiro lugar da fila, ela tem quantas opções? Quatro. Porque pode ser qualquer um desses quatro brinquedos. E para a segunda opção? Segunda opção ela só tem três. Por quê? Porque um ela já escolheu para primeiro. Ela tinha quatro, mas um ela já escolheu para primeiro. Sobrou quanto? Três. E no próximo ela só tem duas opções. Porque ela tinha quatro. Um ela já escolheu para primeiro, outra já escolheu para segundo, sobrou dois. E depois que ela escolheu o primeiro, segundo, terceiro, sobrou o último para o quarto. Então, essa é a quantidade de opções. Quatro vezes três, doze. Doze vezes dois, vinte e quatro. Aqui a resposta. Vinte e quatro opções. Ok? Vamos aí para a questão de número cinco. A linguagem binária é expressa através da combinação de zero e um. E cada dígito binário é chamado de bit. O número binário é uma sequência de zero e um. Por exemplo, zero, um. Olha, eu coloco isso aqui. Zero, um, um, zero. Na linguagem binária a gente expressa pela combinação de zero e um. Então, só tem zero e um. E isso daqui é um bit. Cada dígito é um bit. Isso é um bit. Isso é um bit. Isso é um bit. Isso é um bit. Cada dígito é um bit. E isso daqui a gente pode transformar depois de um número decimal. Mas não é a questão desse exercício. Por exemplo, zero, um, um, zero é um número com quatro dígitos. Ou seja, quatro bits. Um, dois, três, quatro bits. De quantas formas diferentes é possível expressar um número de dez bits? Aí eu quero um número de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bits. Ou seja, dez dígitos. Em cada um desses, quantas diferentes opções diferentes eu tenho? Quantas combinações diferentes eu tenho? Em cada um deles só pode ter o zero e um. Então, aqui eu tenho quantas possibilidades? Duas. Aqui eu tenho quantas possibilidades? Duas, 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 duas. Todas duas possibilidades. Então, vai ser duas vezes quanto? Duas vezes dois, 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 vezes dois. Dez vezes. Ou seja, vai ser um dois elevado a dez. Dois elevado a dez. Poderia ter aqui na opção dois elevado a dez? Poderia ter dois elevado a dez. Estaria certo, sabe? Mas dois elevado a dez é fácil. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2 é 32, vezes 2 é 64, vezes 2 é 128, vezes 2 é 256, vezes 2 é 512, vezes 2 é 1.024. Então, 2 elevado a 10 é 1.024, essa é a opção correta. Agora, vamos para a sexta e última questão deste vídeo. Em um condomínio serão pintados 6 prédios, então tem 6 prédios que vão ser pintados. Porém, os prédios de numeração ímpar devem ser obrigatoriamente pintados da mesma cor. Então, vamos colocar aqui o número de prédios. Prédio 1, prédio 2, prédio 3, prédio 4, prédio 5, prédio 6. Os prédios ímpares têm que ser a mesma cor, ou seja, 1, 3 e 5 têm que ter a mesma cor. Para isso, há 5 opções de tinta. Aí ele não continua a pergunta, mas dá para entender já. Tem 5 opções de tinta e eu quero ver quantas combinações eu tenho para pintar esses prédios. Vamos começar. Eu vou escolher para o prédio número 1. Quantas opções eu tenho para o prédio número 1? Bom, eu tenho 5 opções de tintas, então eu tenho 5 opções de cores para pintar o prédio número 1. Ah, e o seguinte? Depois que eu escolhi o número 1, o 3 e o 5 não tem mais escolha, porque tem que ter a mesma cor. O 3 e o 5 têm a mesma cor do 1. Então, quantas opções eu tenho para o 3 depois que eu escolhi do 1? Só tem uma opção. E do 5 só tem uma opção, que é a mesma cor que eu escolhi para o 1. Beleza? Então, para o 1 eu tinha 5 opções. Escolhi para o 1. Para o 3 e para o 5 agora não tem opção. Eu só tenho uma opção, que é o quê? Pintar da mesma cor do 1, porque o ímpar tem que ter a mesma cor. O 2 tem quantas opções? Bom, ele pode ser pintado de qualquer cor. Aqui não falou que o par tem que ser diferente do ímpar. Qualquer cor tem quantas cores? 5. E o 4 também qualquer cor? 5. E o 6 também qualquer uma dessas 5 cores? 5. Então, é só multiplicar aqui. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 1. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 1. 125. 125 vezes 5. 625. Então, aqui está a resposta. 625. Ok? Espero que tenham gostado aí dessa aula, desses 6 exercícios resolvidos. Abraços e bons estudos a todos. E aí, se você já está. 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 E aí, se você já está.